Beleza pessoal, tamo de volta aqui com mais um vídeo e o jogo dessa vez é o Arma 3. Vamos lá primeiro pra nossa configuração. Bom, a minha configuração aqui que eu tô usando é um i5, temos 16GB de memória RAM de 1600 e... Temos uma GTX 660 Ti Super Clock da EVGA. No caso ainda não preciso trocar ela porque ela tá rodando jogos de boa ainda. Assim que for preciso, a gente vai tá trocando e vamos ver qual é a configuração que ela vai tá aguentando rodar. Vamos lá. E aqui a gente tem algumas coisas, textura no Ultra, no Alto. E vamos pra resolução que a gente tem aqui, tela cheia. E vamos aumentar um pouco essa resolução pra ver se ela vai aguentar rodar. Lembrando que esse Arma 3, ele é, vamos tá logo em HD. Bom, aqui a gente tem a média de FPS por segundo. E vamos aplicar. Lembrando que ele é feito no DirectX 9, por isso que vai passar bastante e o jogo é bugado, pessoal. Não importa se tiver dano 60, 80, 90, vai ter hora que ele vai dar queda de FPS. Sem explicação. E vamos tá em 1080p aqui. Vai pedir pra re-iniciar o game. Vamos ver aqui em vídeo. E por mais que a gente tenha aumentado, a gente tem a média de 50 FPS por segundo. Então, pessoal. Vem aqui, escolhemos o servidor. Vem aqui, escolhemos o servidor. Temos aqui bastante servidor, mas... A maioria é tudo bugado, pessoal. Então, vamos escolher aqui um servidor... Se tiver BR, melhor. Porque justamente um dos bugs que dá nesse jogo é justamente por causa da distância do servidor. Outra coisa também que eu ia ensinar pra vocês era... Como botar esse modo, certo? Você vem no seu alma, no seu Arma. Vem aqui em Filtrar e você vai escrever King. Certo? Você vai aplicar... E vai dar acesso a todos os servidores que tiver o nome King. Beleza. Aqui já tem o modo King of the Hill. E vamos lá tentar entrar numa sala agora. Bom, pessoal. Algumas coisas que eu posso adiantar pra vocês é que... Esse jogo é bastante difícil. É um simulador de guerra. Bem realista mesmo. E... Como eu posso dizer... Por conta da dificuldade, certo, pessoal? Não tem mapa, não tem muita coisa pra você estar olhando. Ou seja, no caso como Battlefield... Ou... Outros jogos, CS, que aparece o mapazinho na lateral, ele não tem. Certo? Dependendo do modo que você estiver jogando, se você estiver jogando no Hardcore, você também não tem acesso à câmera da terceira pessoa. Que no meu caso aqui, como eu estou jogando, deve ter. Só no Hardcore que não tem. Beleza, tá carregando. No Hardcore, né? Eu estou jogando. O... Eu sou jogador. Eu sou jogador. Muito legal. Pessoal, o que temos aqui? A média está até boa para um jogo que é DirectX9. E vamos aqui algumas coisas que tem aqui no King of the Hill, certo pessoal? Primeiramente aqui a gente tem algumas coisas que dá pra você fazer dependendo do seu dinheiro Aqui eu tô com dinheiro, você vai abrir especialista em armas, em explosivos e outras coisas do tipo Aqui no meu caso já tá aberto o Engenheiro Que é justamente a classe de Engenheiro quando você UPA Dependendo do seu level, aqui meu tá no level 8 Você vai tá conseguindo abrir outras classes e outras especialidades Aqui você escolhe o seu personagem, certo? Tá esse Aqui você compra munição Aqui nós vamos comprar veículos Certo pessoal? Aqui você compra os seus veículos E vamos comprar um quadriciclo Correr aqui E vamos... temos outras armas aqui Eu acho que já tá equipado com essa arma Equipe Pronto E vamos comprar uma mira pra ela Infravermelho, certo? Aqui A gente não tem dinheiro pra comprar permanente Que é essa de baixo E aqui no N é uma coisa bem legal que tem nesse jogo É que você pode tá colocando o infravermelho Bom pessoal Na resolução que eu tô rodando aqui Tô rodando em 1080p O FPS tá tranquilo, tranquilo, certo? Tem um FPS na casa de 50 a 40 E... Vamos forçar mais um pouquinho E... Vamos forçar mais um pouquinho a nossa GTX 660T e SuperClock Lembrando que eu tô gravando também Vamos botar Em 2K Bom, em 2K A gente já percebe uma diferença na queda de FPS Caiu pra 40 Mas... Tá de boa pra tá jogando O arma Ok Vai ter que eu já... Chave Entrar no quadriciclo Vamos lá Bom pessoal O objetivo desse jogo É... Você chegar no ponto No caso tá o ponto lá Que é pra você Chegar lá E... Proteger a base Assim você vai ganhar XP E... Dinheiro pra você tá... Abrindo... As outras coisas E aqui é como eu falei pessoal Dependendo do ser... Da sua taxa de FPS De vez em quando Dá umas bugada Que... Eu acho que é por conta do servidor Ou é do jogo mesmo Porque é bugado Mas até agora tá tranquilo... Tá rodando 2K de boa É que vão ver... É... Vamos ver na hora que A gente chega lá na cidade... Tchau, tchau. 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 Caramba, mano. Quase que eu pegava eles. Tchau. 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 ... Dizendo que vai rodar, como placa da ZoyaTec ou da Gigabyte, porque é outra tecnologia usada pra essas placas, certo? No meu caso aqui, dá pra rodar de boa em 2K. Vamos ver mais uma vez aqui a configuração, esse é o modo King of the Hill e aqui a gente tem a textura, aqui é geralmente o que importa que é no alto e no ultra e a resolução que está em 2K, dá até para arriscar um 3K ou 4K sem estar gravando, certo? Quando você está gravando você perde alguns FPS, vou ficando por aqui pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês e aí está a dica para você estar comprando um Arma 3 que é um ótimo jogo e esse modo para jogar é uma mistura de realidade com um PVP bem legal para você estar jogando e estar se divertindo. Até a próxima pessoal e valeu!